Fala minha rapaze, agora são 4h24 da manhã rapaze, e a gente vai pegar uma entrada aqui ó, uns 30 segundos Agora eu vou botar uns 30 segundos, confirmar essa queda aí ó Entradinha de venda aí ó, favor do objetivo Lembrando rapaze, que as 4h da manhã, as 3h, são horário muito bom pra operar tá, o mercado respeita muito Entradinha nos 30 segundos a favor do objetivo, o que que eu entrei vendido? O preço já mostrou rejeição de força compradora, quem tá dominando aqui a nossa macro tendência é a venda Então, obviamente a gente vai vender e não comprar Cara, aí a gente já bateu metinha né, mas a gente vai pegar mais uma entrada pra vocês verem realmente como que funciona na prática Deixa eu colocar no M1, e eu vou tentar colocar aqui umas linhas horizontais pra fazer as marcações Pra vocês começarem a compreender essa visão aqui Nesse exato momento aqui ó, é uma região de suporte Vou colocar em linha roxa Ó, ó, o preço tá segurando novamente ali ó Mas não tem problema, a gente espera o preço acontecer Ó, rompendo Isso aqui tá em M1 rapaze, presta atenção ó Acabou de romper a nossa linha horizontal de suporte Tá alcançando a nossa resistência ali em cima, ó Você pode perceber, vou até colocar uma linha pra vocês entenderem Que aqui a gente temos uma resistência Tá, você pode colocar ela bem justinha no corpo ou não Mas é só pra vocês entenderem Rejeitou ali a nossa resistência, ó Coloca nos 30 segundos novamente E espera a confirmação dessa baixa, ó Nos últimos 3 segundos a gente entra a favor dessa venda aí, ó Pronto, outra vendinha Deu um gapzinho aí, ó No último segundo ela estourou lá pra cima Mas foi uma venda, tinha uma rejeição aqui Obviamente esse quinhado pode descer ainda ou não Mas pela força que ele tá aqui Ele não vai descer, mas ele tá respeitando a nossa resistência Bora ver Aí foi um loss Bora com calma Ó, os últimos 19 segundos aí também de novo, ó Outra vendinha Outra venda a favor do objetivo Pela mesma razão O preço não teve força pra romper a nossa região de resistência Embora ela venha um pouquinho do força numa região onde era pra descer Mas ela tá respeitando aí novamente, ó Então é isso rapaz, né Ficou 2x1 aqui, tá Tamo junto Bora pra cima Fui Tchau Tchau